Rebate o que eu falei. Não, se você deixar eu falar... Rebate, rebate, só mimimi até agora, só mimimi. Diego, Diego, vai lá. Eu conheço o Felipe, quando ele tá assim, ele tá inseguro. Continua que você... Fala mimimi, vai. Eu fico me perguntando, como é muito difícil acreditar, Pepe, com todo respeito ao teu argumento, que isso foi um conjunto de fatores que deram errado por mais de 30 anos na Argentina e que agora, milagrosamente, porque nós temos um governo com um viés ideológico diferente, ocorre essa mudança econômica pra transformar um déficit constante em superávit. Esse superávit tem um nome claro e é o que o Brasil deveria tomar de exemplo. É o corte de gastos da máquina pública, é o enxugamento do Estado. É como eu disse lá na primeira pauta, identificar aonde o Estado é ineficiente, aonde o dinheiro público do pagador de imposto tá sendo mal gasto e cortar. E cortar, porque a partir do momento que você gera economia da máquina pública, a máquina pública custa menos pro contribuinte. São necessários menos impostos pra você manter a estrutura. E com isso, claro, a iniciativa privada tem mais espaço pra produzir, consegue fechar a sua conta. Você tá facilitando a vida de quem produz riqueza de fato, porque canetada de político, canetada de burocrata, não cria riqueza dentro do país. Quem gera riqueza em um país é a iniciativa privada. Que na Argentina, na Argentina estava sufocada até o governo de Javier Milley, e hoje começa a ter um pequeno respiro. Por isso a Argentina começa também a entregar bons resultados. Vamos respeitar os outros. Justifica o superávit de primário. Vamos respeitar os outros. Enxugamento do Estado. Como que arrecadou mais? Enxugamento reduz a despesa. Enxugamento reduz... Enxugamento do Estado. Eu vou te ensinar uma coisa, Diego. Vamos lá. Desculpa o ar autoritário, né? Que eu não gosto de falar não, não gosto de ensinar não comigo não. Mas eu vou colocar uma coisa na tua cabeça. Redução de despesa, redução de gasto, não aumenta a arrecadação. Estou falando de aumento da arrecadação. Claro que aumenta a arrecadação. Diminui a despesa, cara. Deixa eu explicar agora. Então agora eu tenho que ter direito a uma réplica aqui. Faltou três minutos, outros não falaram ainda. Dez segundos. Se você enxuga o Estado e alivia a iniciativa privada, a iniciativa produz mais. A arrecadação aumentou. O mercado privado produz mais e com isso arrecada mais impostos. É daí que vem o Ronaldo Cury. Ronaldo Cury. A despesa que diminuiu, porque a despesa já está no orçamento. O Filipe Monteiro fica falando em cima e aí a gente percebe uma certa insegurança. Ele não tem argumento e fica gritando. Ele não tem argumento. Você tem a procuração agora para defender os outros? Não, mas você quer falar só você? Tem procuração para defender os outros? Você quer falar só você? Tem procuração para defender os outros? Eu quero ouvir. Eu quero ser rebatido aqui. Mas eu quero ouvir os outros. Vai ser rebatido. Ronaldo Cury. A Argentina é a segunda maior economia da América do Sul. Agora, um país que não cresce economicamente, que não exporta, que não cresce na industrialização, que fica só gastando dinheiro público demagogicamente em regimes populistas. Vai querer alguma coisa além de 300% de inflação? Vem querer dar aula de economia num país que está quebrado pelo populismo de décadas? Ronaldo Cury. É impossível consertar a Argentina depois do governo peronista de esquerda. Eu tenho amigos que são peronistas de direita. Eles votaram a favor do Milley. O Milley é um seguidor da escola austríaca. Podemos dizer que ele é uma extrema direita. Nada de fascismo, nada de extremamento liberal em economia. Ele segue Fomises. Mas como emitiram muito dinheiro na Argentina, para Fomises, a inflação é emissão de dinheiro. Vai ser muito difícil, muito difícil, que saia impossível a Argentina nos próximos seis, sete meses sair dessa situação periclitante que está. Lá não tem ninguém para faltar um plano real como nós tivemos que cortar essa inflação na hora. E aí Obrigado.